Tudo que eu gosto tá em você É puramente físico Tudo que eu gosto tá em você É puramente físico Tudo que eu gosto tá em você É puramente físico Tudo que eu gosto tá em você A pele pelos tornozelo Dedo no cacau Canha cabelo Da boca pra fora Fora de fora pra dentro Um frio na barriga Tudo que eu gosto tá em você O formato do nariz Osso pontudo do pescoço Lóbulo da orelha Desenho da sobrancelha Pinta pela pele Pelos tornozelo Dedo no cacau Canha cabelo Na boca pra fora Fora de fora pra dentro Um frio na barriga Um frio na barriga Fora o aperto no peito Na boca pra fora Fora de fora pra dentro Você veio assim Sem defeito Tudo que eu gosto Tá em você É puramente físico Tudo que eu gosto É puramente físico Tudo que eu gosto Tá em você É puramente físico Tudo que eu gosto Tá em você É puramente físico Tudo que eu gosto Tá em você É puramente físico Tudo que eu gosto Tá em você É puramente físico Tudo que eu gosto Tá em você É puramente físico Tem a ver com a soma de tudo que há Tem a ver com a soma de tudo que há Tem a ver com a soma de tudo que há Tem a ver com a soma de tudo que há